É ou não é verdade que a luta do Anderson Silva com o Raya Hall no último dia 31 foi amplamente propagandeada como a última do Spider? Dana White disse que havia um acordo firmado pela aposentadoria e o próprio brasileiro, após ser nocauteado, falou que estava em paz e se despedia de uma vida inteira dedicada ao esporte. Ainda assim, nadando contra a correnteza e todas essas evidências, eu disse aqui no sexto round, no dia 1º de setembro, que mesmo com 45 anos ele não ia parar. Me acusaram por aí de não ter fontes, de formular a narrativa fantasiosa e até induzir o público ao erro. Pois bem, 20 e poucos dias depois, o site MMA Fight noticia que o contrato firmado entre Anderson e o UFC, que previa ainda mais uma luta, foi rescindido de forma amigável e o ex-campeão dos médios estava oficialmente livre no mercado. Nos dias seguintes, Anderson ainda adicionou isso em sua conta no Instagram, abre aspas, Bom, pra quem duvidava, tá aí. Como eu havia adiantado, Anderson Silva vai seguir remando. Em primeiro lugar, me preocupa um pouco esse discurso de que a derrota nada tem a ver com a idade. Porque se tivesse 32 anos, ele não levaria knockdown com aquele cruzado do hall. Se bobear, o golpe nem o tocaria. Então achar que prestes a completar 46 anos de idade, ele é o exato mesmo lutador de 10, 15 anos atrás, é simplesmente negar a realidade. Acho até mais provável que isso tenha sido dito da boca pra fora, como uma hipérbole, pra reforçar que ele ainda tem condição de lutar. E sobre o Anderson continuar, esse caso de fato não é dos piores. Só pra ficar bem claro e não ficar em cima do muro, pra mim, Renato já passou da hora de parar faz algum tempo. O Anderson há alguns anos podia estar aproveitando o legado que deixou no esporte e empregando a mentalidade e o foco de campeão em outra carreira ou negócios. Mas verdade seja dita, ele tava fisicamente bem preparado, rápido e afiado tecnicamente contra o hall. O que pegou ali foi a absorção de golpes afetada pela alta quilometragem. Pra mim, o que ficou claro é que não dá pra encarar garotão na flor da idade top 10 do UFC. Mas pra isso também Dana White já fechou as portas. Agora, contra outro tiozinho com idade compatível com o que vimos em outubro, Anderson provavelmente tiraria a onda. A questão do momento então parece ser. E agora, pra onde o Anderson Silva vai? Sim, pelo nome que tem, a demanda naturalmente sempre vai existir, seja do público, de eventos ou de patrocinadores. Mas também não vivemos um período de bonanza. Por conta da pandemia, eventos estão quebrando mundo afora a torto e direito e como bem sabemos, Anderson Silva custa caro. O timing é dos piores e o evento número 2, o Belator já avisou através do seu presidente Scott Coker que não tá interessado. A política de contratações do Belator mudou recentemente e ao invés de veterano famoso, agora o foco lá é 100% jovem promissor. Então nos Estados Unidos restaria apenas a PFL com alguma condição de bancar a bolsa do Spider. Vale lembrar que recentemente os caras trouxeram Rory McDonald e Fabrício Verdun, de longe, as duas maiores contratações da história da empresa. Mas aí tem a diferença de perfil, esses dois vão entrar de cabeça nos torneios pra tentar faturar um milhão de dólares no final da temporada. A essa altura do campeonato me parece muito improvável e desaconselhável que Anderson entre no GP dos médios recheado de anônimos com metade da sua idade. Aí sobra o One FC, que notoriamente paga bolsas milionárias para os ex-UFC, Ed Alvarez e Demetrius Johnson. O evento de Singapur ainda conta com o Vitor Belfort sob contrato e planeja há bastante tempo mandar um card aqui no Brasil. Encaixe perfeito, certo, faz Anderson vs Belfort 2, traz pra cá bomba de atenção e tenta recuperar o investimento com os públicos brasileiro e asiático. Acontece que tanto o One FC quanto o japonês Rising apanharam demais por conta da pandemia e suas finanças, como é sabido, não estão em grande situação. O One precisou demitir boa parte dos seus funcionários e o Rising até financiamento coletivo fez pra não fechar as portas. Pagar nesse exato momento, sei lá, 500 mil, 1 milhão de dólares pro Anderson, ainda mais sem poder encher arenas, parece altamente improvável. Ah, Renato, espera a pandemia passar e contrata. Sim, mas não se esqueçam que o relógio aqui tá jogando contra. Se tiver a tão propagada segunda onda em 2021, a estreia vai ser com quantos anos? 47? 48? Aí, em caráter imediato, acho que sobra só o Box, que tá abrindo espaço pros coroas. Um eventual encontro com o velho conhecido Roy Jones Jr., que enfrenta Mike Tyson nesse fim de semana, não pode ser descartado. Aliás, esse sempre foi o sonho do Spider. Vira só uma questão de propósito. Ele não tem muita chance contra o Capitão Gancho na nobre arte. Ele precisa mesmo subir pra apanhar? Enfim, por hora, a carreira do Anderson Silva segue, mas como podemos notar, não há tantas opções à mesa assim. Vamos ver o que o futuro reserva. Nem ficaria chocado se não aparecesse nada muito atraente e ele escutasse o apelo da família e resolvesse aí, depois de pensar bastante, parar mesmo. Pessoal, nessa sexta-feira estará disponível pros membros do sexto round o primeiro vídeo de bastidores, com todo o racional por trás dessa mudança grande, né? Do sexto round 2.0, do cenário, o que eu vejo pro futuro, alguns números e tudo mais. Então, se você quiser ainda ser membro do sexto round em novembro, concorrer a 10 camisas como essa, a luva vermelha do Bellator, entre outros benefícios, é só clicar no botão azul aqui embaixo, seja membro ou no primeiro link da descrição. E como sempre, esses são apenas os meus de dois centavos, o meu ponto de vista, se dependesse de vocês, contra quem Anderson Silva lutaria na próxima rodada e aonde, né? Ou se ele deve parar de vez, chega, ninguém aguenta mais. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E ontem eu falei sobre os especialistas, Alex Poitain Pereira e Kyla Harrison, dois dos maiores especialistas a migrarem pra o MMA nos últimos anos, né? O Poitain tá retornando agora e os dois tão assustando nos eventos menores. Pra conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.